Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Hoje é o dia 6 de abril de 2018 e vou falar sobre o tema Os pecados acarretam punições. Se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E tudo que eu disser aqui, você não deve pensar que se aplica a outras pessoas, que se aplica a fulano, que se aplica a fulana, não. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo. Uma reflexão de você com você mesma. Esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. O tema de hoje é os pecados acarretam punições. Muitas pessoas pensam que, se Deus é bom, Ele vai perdoar automaticamente todos os erros e pecados que a pessoa comete. Baseados no pensamento de que Deus é bom e estaria sempre perdoando automaticamente Qualquer erro que se faça, a pessoa segue fazendo um erro atrás do outro. A pessoa segue sempre cometendo todos os tipos de injustiça. A pessoa segue, durante toda a sua vida, agindo de maneira egoísta e praticando todos os tipos de pecado que beneficiam ela mesma E causam prejuízo ao próximo. Sempre pensando que, ao final, Deus vai perdoar-lhe, de maneira automática, tudo o que ela fez de mal, porque Deus é bom. Mas, será que Deus procede assim? Ou seja, perdoando automaticamente todos os erros e pecados que a pessoa faz? Vamos analisar a questão e procurar entender como Deus procede na verdade e por que Deus age da forma como age. Como eu havia dito, muitas pessoas pensam que, se Deus é bom, Ele vai perdoar, de maneira automática, todos os erros e pecados que a pessoa venha a cometer. Entretanto, o erro deste pensamento já começa no entendimento do que é ser bom. Ser bom é ser justo e reto e realizar julgamentos usando sempre o mesmo peso e sempre a mesma medida. Se Deus favorecesse como um perdão automático uma pessoa que prejudicou outra, Deus não poderia ser classificado de bom, pois onde ficariam os direitos de quem foi injustamente lesado? Se Deus agisse ignorando a dor de quem sofreu uma perda pelo ato de algum pecador que se beneficiou com seu mau ato, Ele seria injusto e não poderíamos dizer que Deus seria bom com uma atitude injusta desta. Pelo contrário, como Deus é bom, Deus não pode perdoar ninguém de maneira automática pelos pecados que são cometidos. Deus não pode perdoar ninguém de maneira automática pelos pecados que são cometidos por dois motivos. Em primeiro lugar, se Deus perdoasse automaticamente qualquer pecado cometido por alguém, a pessoa que pecou não teria nenhum motivo para se modificar e se tornar justa, pois assim ela poderia pecar eternamente, sempre prejudicando outras pessoas. O segundo motivo pelo qual Deus não pode perdoar automaticamente é porque as pessoas lesadas pelos pecadores ficariam sempre amargando perdas e sofrendo eternamente de maneira injusta, sem que nunca mais estas injustiças fossem cessar por parte dos pecadores. Se Deus não pode perdoar as pessoas automaticamente, como Deus pode efetuar o perdão, então? Deus pode perdoar alguém somente se a pessoa que pecou se arrepender. Deus somente poderá perdoar caso o pecador se arrependa de coração e passe a abrigar dentro de si o desejo de não mais pecar. Ou seja, o perdão da parte de Deus somente será possível se houver um ato por parte do pecador, que é o arrependimento sincero, que é o arrependimento sincero. Podemos então dizer que Deus é bom e misericordioso para praticar o perdão e a misericórdia, desde que o pecador se arrependa de coração e abrigue dentro de si o desejo de não mais pecar. O pensamento de que Deus não pune o pecador é apenas fruto da imaginação de quem desconhece a Bíblia. Ao se ler a Bíblia, verificamos nela inteira exatamente o oposto desta imaginação fantasiosa de não punição. Veja o que Deus afirma que executará para quem desobedecer os seus mandamentos. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, Então eu também vos farei isto, porém sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos odeiam, de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos sete vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas sete vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilarão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu, eu mesmo, vos ferirei sete vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Você percebe que Deus é um Deus atuante, que pune continuamente quem não para de pecar? Pelo que relatamos nos versículos que acabamos de apresentar, você percebe agora que os castigos e penas acontecem sem parar, com a população nem se dando conta por que tudo isso acontece, e que o sofrimento do mundo ocorre porque as pessoas não estão se interessando em conhecer e praticar os mandamentos de Deus. A palavra de Deus sempre foi e continua sendo divulgada a todo instante, mas quem está dando ouvidos? Você não acha que o momento de começar a conhecer e praticar os mandamentos de Deus é agora? Vou repetir, você não acha que o momento de começar a conhecer e praticar os mandamentos de Deus é agora? A porta do céu ainda está aberta, mas até quando? A porta do céu ainda está aberta, mas até quando? Veja no Novo Testamento o que diz Jesus em Mateus 25, versículo 46 E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna Vou repetir, preste atenção E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna Ou seja, Jesus afirma que existe o tormento eterno Quem não se arrepender sinceramente de seus pecados Você percebe agora que não existe perdão automático da parte de Deus Sem que esse alguém que peque se modifique interiormente E de coração deixe de praticar os pecados que comete Vou repetir, preste atenção Você percebe agora que não existe perdão automático da parte de Deus Sem que esse alguém que peque se modifique interiormente E de coração deixe de praticar os pecados que comete? Na oração do Pai Nosso, temos o trecho em que Jesus nos orienta sobre o perdão Que diz assim E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores Evangelho de Mateus 6, versículo 12 Vou repetir E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores Este ensinamento de Jesus Nos mostra que nós, seres humanos Devemos praticar o perdão Mesmo sem o arrependimento do próximo E por que isto? Porque Deus reservou para si O direito de julgar o pecador Não concedendo ao homem O direito de julgar ninguém Veja o que diz Jesus Em Mateus 7, versículos 1 e 2 Não julgueis para que não sejais julgados Porque com o juízo com que julgardes Sereis julgados E com a medida com que tiverdes medido Vos hão de medir a vós Então, se não devemos julgar Não precisamos esperar o arrependimento do pecador Para perdoá-lo Porque Deus verificará se houve ou não arrependimento E Deus aplicará a justiça que for necessária Ou seja, Deus deixou Deus deixou somente a parte boa para nós Perdoar e amar Deus tomou para si a parte dura e penosa Que é julgar e fazer justiça Veja como Deus é bom Veja como Deus tira o trabalho duro dos seus filhos Veja como Deus toma para si a tarefa dura Difícil e desagradável De julgar e aplicar penas Veja com que beleza esplendorosa Deus a tudo criou Deus nos deu a vida Para que vivamos somente perdoando e amando Dá para alguma coisa ser mais linda do que isto Viver para perdoar e amar Viver para perdoar e amar Muito obrigado, Senhor Deus Pelo Senhor ser tão maravilhoso Vamos ver na Bíblia Uma confirmação de tudo o que acabamos de dizer Está em Mateus 5, versículos 5 a 7 Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Ou seja, Deus espera que sejamos mansos E nos premiará permitindo que herdemos a terra Jesus nos diz que a justiça que necessitamos Será fartamente realizada por Deus E Jesus diz que se tivermos misericórdia Para com nossos semelhantes Pelos seus erros e pecados Também alcançaremos misericórdia Por nossos pecados diante de Deus Que lindo tudo isto, não é mesmo? Dá para ser mais lindo do que tudo isto? Veja novamente Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Espero que você tenha gostado da palestra de hoje Lembre-se de estudar a Bíblia Jesus te abençoe Deus te abençoe Doações Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos Apresenta um custo monetário Para que um número maior de pessoas Para que um número maior de pessoas Possa tomar conhecimento E assistir estes meus vídeos É preciso que eu pague pela sua divulgação Assim, a doação que esteja ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior de pessoas Possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia Através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor Da produção e divulgação destes meus vídeos Bem como de outras atividades que eu realizo Como palestras grátis em diversas instituições Assim, você pode ser um mantenedor De todas estas atividades Depositando a quantia que estiver ao seu alcance Na conta que você vê na tela Se você puder depositar apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos possam continuar Assim, deposite qualquer valor Na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Palestras grátis Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir uma palestra ao vivo Em sua empresa, clube, associação, sindicato Uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital Emissora de rádio, emissora de televisão, etc Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Chuva ácida e os seus efeitos Efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida, etc Você também pode escolher Entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis Comigo, Nilson Antônio Brenna Ao vivo em sua instituição Por favor, envie um e-mail para Nilson.a.brena.gmail.com Informando Primeiro, o nome da instituição Segundo, o local onde a palestra será proferida Terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra E quarto, o tema desejado Será um prazer muito grande Poder proferir a palestra que você necessita Para o grupo de pessoas que você deseja Aguardo seu contato Muito obrigado Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Eu sou autor de livros E os meus livros estão à venda Nas melhores livrarias Como Amazon Livraria Cultura Saraiva E outras Alguns destes meus livros Também estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantôniobrenna.com.br Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Este livro tem um apêndice Que fala das consequências Da chuva ácida A saúde humana E um segundo apêndice Que trata do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro Este livro já está na segunda edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Também sou autor do livro Como parar de fumar Dois métodos para abandonar o cigarro Este livro tem um apêndice Para você conhecer seu aparelho respiratório E um segundo apêndice E um segundo apêndice Que trata sobre a brócolis Onde pesquisas científicas Afirmam que ela pode diminuir Os danos aos pulmões dos fumantes E pode dar, inclusive, uma ajuda muito importante Para aqueles que já desenvolveram A DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica Mais popularmente conhecida como Enfisema É um livro que já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Também sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Neste livro Eu apresento 72 Sugestões de pesquisas científicas Para se buscar a cura do câncer É um livro destinado A médicos A biólogos A químicos Enfim A todos aqueles que tenham Um laboratório à mão E que possam buscar A cura científica para o câncer Neste livro A última sugestão Eu apresento Um possível resultado positivo Com o uso do limão Ou com o ato de perdoar Mas que não tem nenhuma comprovação E necessita de pesquisas científicas Para verificação Tá certo? É um livro que já está na quinta edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro teve a sua segunda edição Revista e Ampliada Publicada em 2018 Nesta obra Eu trago novas e importantes explicações Sobre a Santíssima Trindade E falo de uma possível relação De uma possível relação da Astrologia Com a Santíssima Trindade Inclusive trazendo a explicação Sobre cada signo E seu respectivo aspecto Da Santíssima Trindade Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Estou presente nas redes sociais Como Facebook, Youtube e outras Nestes canais Eu apresento minhas palestras completas Sobre mensagens religiosas Jesus e a Bíblia Sagrada Saúde e qualidade de vida Educação e meio ambiente Também palestras Sobre sistema operacional Linux Linux Debian Linux Ubuntu E muitos outros temas Muito obrigado Por você ter escolhido este vídeo para assistir Se você gostou do vídeo Lembre-se de curti-lo e compartilhá-lo Lembre-se também De se inscrever neste canal Mais uma vez Muito obrigado Sam McD�도 外ilaz Aument de energia Atенные Aument de energia Aument de energia Aument de energia Estaboca Aument de energia Weias Aument 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 Na Aument E aí